Aqui no site Esporte Mestre, conversar com o Dirceu do Santos, técnico da equipe do Cochim. Dirceu, como é que está o início do trabalho desse Cochim? O time vem forte para o campeonato da Série B. Você já analisou no papel os times que estão participando, viu aí, que parece que vai ser uma Série B, mas com cheiro de Série A. Então, o nosso trabalho está sendo desenvolvido dentro da nossa cidade, com as peças que a gente tem. A gente tem vários jogadores que vão fazer teste hoje, mas o intuito mesmo é trabalhar com o time caseiro, com muita dificuldade. Estamos buscando, junto aos empresários, um apoio. E você vê hoje aqui, o certo seria a gente ter vindo ontem, saímos de madrugada aqui. Aí, para enfrentar um jogo aqui, 9, 9 e meia aqui, é difícil. Mas é assim, é com dificuldade. Sabemos que a Série B esse ano, a maioria dos jogadores que estavam na Série A estão descendo para a Série B, até porque estão parados, e vai ser uma competição muito forte. Mas estamos aí preparados para enfrentar o desafio que vier. Acho que só com os jogadores para atacar o suficiente, ou vai ter que fazer uma mesclagem com alguns? Eu vi que você está com o Ronan aí, algum jogador já conhecido, mas é necessário fazer uma mesclada, senão o time não consegue ir muito longe, Gersel? Com certeza, com um time só caseiro não vai não. Temos que ter vários, vários que eu falo assim, pelo menos um e cinco, para dar uma sustentabilidade, senão não conseguimos ir à frente não, porque vai ser muito forte essa Série B. Você fala um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que você começou, para o pessoal aqui do site Esporte Menos conhecer um pouquinho do seu trabalho. Então, sou cochinense mesmo, trabalho na prefeitura municipal, e tenho lá também um time amador lá, inclusive fiquemos 23 partidas invictas dentro do municipal lá, e o nosso trabalho vem há mais de 10 anos mexendo com esporte, tenho um amplo conhecimento no estado de vários jogadores, e estou contando com o apoio de dentro da cidade, com os empresários, para a gente estar buscando um apoio maior, que é trazendo jogador de fora também, para completar o elenco. Essa sua credibilidade então, você acha que dá para conseguir aí os patrocinadores que você precisa? Com certeza, inclusive hoje aqui, graças ao Gilson, que Gilson Prazeres tem mercado aqui em Campo Grande, que intermediou toda a logística e com a despesa que a gente vai ter aqui, ele que está bancando. E você falou também sobre a questão do torcedor, né? O torcedor está esperançoso, vai apoiar esse time, estava precisando de futebol profissional na região? O cochinense gosta muito de futebol. Fizemos um amistoso último no feriado, foi um a um contra o time da Série C, que vai disputar, e para surpresa nossa, tinha bastante gente no estádio, o pessoal gosta e está apoiando. E eu acho esse apoio fundamental, porque tem vários garotos aqui e com esse apoio eles estão se sentindo bem à vontade. De repente dá para sair daqui também para algum time grande, também os jogadores? Com certeza, nós temos três aí que já rodaram para time grande e voltaram, mas eles já conversamos e já deixamos bem claro, eles têm que se amadurecer mais e se tornar profissional. Ficou surpreso com a suspensão do estádio, pelo menos a interdição parcialmente do estádio na semana, Odisseu? Rapaz, eu fiquei bastante surpreso, eu achava que esse fato estaria lá para frente e seria selecionado, mas é lamentável. O estádio tem condições de receber, atender às exigências do Ministério Público? Tem, tem sim, com certeza. Eu acho que tem que viabilizar e as autoridades correr atrás para solucionar o problema. Sem edição, sonora.